Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da oposta onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume Não é se car com alguém de outra alguém, não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire a covarde, tem cerveja aí mamãe Chama na bota vai É o rei da seresta E o pedido, tem moral de Jacopina E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume É se car com alguém de outra alguém, não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume Não pode ter ciúme É se car com alguém de outra alguém, não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pra trocar em todos os paredões É o rei da seresta Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Alícia Mello Tem cerveja aí? Tem cerveja aí, mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama a nota, vai Paredão Absolut E o Morado que já bobina Todo mundo falou Falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Eu e você contra o mundo Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Pra tocar em todos os paredões do Brasil Um abraço a todos os divulgadores do Brasil Toco o rei da seresta Tem cerveja aí? É o rei da seresta, menino O pipoco nos paredões Pra galera que combinaram que nem eu Tem cerveja aí? O coral do jacobina Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uíça Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira cita de mil caras Atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho como meu amigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito É o rei da seresta O pipoco nos paredões Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uíça Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira cita de mil caras Atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Vamos passar uma latinha, vai Pra tocar em todos os paredões do Brasil Tem cerveja aí? E tá gelada? É o rei da seresta Eu sabia Quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na moda vai Pianzebê O mural do Jacobina Eu sabia Quando a esmola é demais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Eu sabia que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Que brincadeira sem graça Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Pra galera apaixonada É o rei da seresta O pipoco nos paredões Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Deixa eu do cabelo pra chamar minha atenção Deu o olhar verde e ganhou meu coração Cair de quatro Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando no vermelho da tua boca Enrolada em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais um que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Que idiota eu Silvarley O rei da seresta O moral E jacobina E dá gelada Deixa eu do cabelo pra chamar minha atenção Deu o olhar verde e ganhou meu coração Cair de quatro Cair de quatro Lá ele Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando no vermelho da tua boca Enrolada em teus cachorros Enrolada em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais um que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Tem cerveja aí E dá gelada Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três, ondas e gueta Tem cerveja aí E dá gelada Alô parceira em cena Negra de Salvador Chama na boca, vai Se eu falem O rei da celeste Ai, se eu achasse um amor Que igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá mais E a cachaça e fumaça Ai, eu ligo pra você de mais lugar Você atende, tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três, ondas e gueta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três, ondas e gueta Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá mais E a cachaça e fumaça Ai, eu ligo pra você de mais lugar Você atende, tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três, ondas e gueta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três, ondas e gueta Alô, máquina Tem cerveja aí, mamãe Meu parceiro Adriano Pode beber Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto Onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens Cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela botou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Vai secar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire a covarde Tem cerveja aí mamãe Chama na bota, vai É o rei da seresta Um pedido dos maiores E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela botou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Vai secar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Tô louco, louco, louco Ela botou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo costume Vai secar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pra trocar em todos os paredões É o rei da seresta Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Lícia Melo Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama a nota, vai Paredão absoluta E o morado que já copina Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente É só eu e tu Calando a boca do mundo Pra tocar em todos os paredões do Brasil Um abraço a todos os divulgadores do Brasil Toco o Reino da Seresta Tem cerveja aí? É o Reino da Seresta, menino Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uízo Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Vem ser na cidade e o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado, seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu amigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uízo Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Vem ser na cidade e o cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado, seja meu amigo Só tenho seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Vamos passar uma latinha, vai Pra tocar em todos os paredões do Brasil Tem cerveja aí? E tá gelada? É o rei da seresta Eu sabia Quando a ismole é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na moda vai Eu sabia Quando a ismolete Mais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentiam sobre os seus Encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Pra galera apaixonada É o rei da seresta O pipoco nos paredões Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E da gelada Deixou do cabelo Pra chamar minha atenção Teu olha verde Ganhou meu coração Cair de quatro Lá ele Meia hora depois A gente já tava sem roupa Eu me lambuzando Do vermelho Do vermelho Da tua boca Enrolada Em teus cachorros Tinha certeza Que tinha acertado Mas eu era só Mais um que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada Era golpe Eu jurando Que era presente De Deus Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada Era golpe Eu jurando Que era presente De Deus Idiota eu Idiota eu Sim Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E da gelada Deixou do cabelo Pra chamar minha atenção Teu olha verde Ganhou meu coração Cair de quatro Lá ele Meia hora Meia hora Depois a gente Já tava sem roupa Eu me lambuzando Do vermelho Da tua boca Enrolada Em teus cachorros Tinha certeza Que tinha acertado Mas eu era só Mais um que foi usado A danada Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada Eu jurando Que era presente De Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe, eu jurando que era presente de Deus E de hora eu